Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra trazer o tutorial dessa maquiagem pra vocês. Essa maquiagem eu postei lá no Instagram, pra quem não me acompanha, vou deixar aqui na tela pra vocês irem lá e me acompanharem por lá também. Então eu postei uma foto domingo dessa maquiagem que eu usei num casamento que eu fui sábado. E vocês gostaram bastante da maquiagem e eu resolvi trazer pra vocês o tutorial. Eu não tinha gravado, pensei em gravar nos dias, mas acabou não dando tempo, foi tudo muito corrido. Então eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem. Ela foi inspirada numa maquiagem que é a Lucy Hale, ela faz a área de PLL. Ela usou no Twin Team Choice, o Harvard, não sei gente falar o nome dessa premiação. Acho que foi numa premiação que teve eu acho que mês passado, se eu não me engano, foi esse mês. Eu amei essa maquiagem e na hora que eu vi, eu já lembrei do casamento que eu ia, da Carol, e lembrei que ia combinar com o meu vestido. Então eu falei, não é essa que eu vou usar e ainda vou fazer o tutorial pras meninas. Então vim aqui hoje trazer pra vocês, espero muito que vocês gostem. E bora lá, então vamos acompanhar o tutorial comigo. Vou começar de onde eu sempre começo, que é aplicando a base de sombras. Essa é do Ateliê Makeup. Como se fosse um corretivo, gente. Qualquer um corretivo que vocês tiverem em casa, em bastão, ou até um pouco mais cremoso, serve pra fazer essa base de sombras. Então eu aplico ali, na pálpebra móvel e pra arrumar direitinho a sobrancelha, que eu adoro. Depois eu pego uma sombra ou um pau compacto da cor da pele e aplico só pra selar mesmo esse corretivo e facilitar na hora do esfumado. Esse passo também eu sempre faço e vocês já devem conhecer. Agora, com essa paleta da Sleek Makeup, eu pego esse tom de marronzinho, cor de caramelo, e aplico no côncavo só pra fazer uma sombra mesmo. Porque é o passo que eu também sempre faço, que é marcar o côncavo com alguma sombra marrom. Eu nunca deixo de fazer, vocês sabem. Agora, com a mesma paleta, eu pego essa cor azul aí, que é um azul metálico lindo, muito, muito bonito essa cor. E vou aplicando ali no canto externo do olho. Eu dou mais batidinhas, porque como essa sombra lá tem um efeito molhadinho, então se eu esfrego muito, ela não deposita. Então eu dou umas batidinhas e depois eu volto com o pincel de esfumar, pra esfumar a borda dessa sombra. E aí volto com aquela sombra marrom e aplico também ali na borda. Como eu esfumei e saí um pouco da sombra azul, eu reponho de volta ali no canto externo, só pra deixar um pouco mais marcadinho, um pouco mais... com a cor mais fiel. E volto a esfumar novamente. Então esse ciclo de esfuma e deposita é questão de paciência mesmo, a gente tem que ficar fazendo. Agora, com essa paletinha da Victoria's Secret, eu aplico essa sombra meio violeta, uma cor bem linda, que eu não sei definir muito bem pra vocês. Eu aplico no canto interno dos olhos e eu acho que ficou super parecido com a cor que a Lucy usa nos olhos também. Aí abaixo da sobrancelha eu vou aplicar essa sombra mais iluminadora, pra dar aquele efeito iluminado abaixo da sobrancelha, que eu gosto, vocês sabem também. E tá quase acabando. Agora, com esse lápis azul, é um azul da Fuller, mas você pode escolher qualquer lápis azul que você tiver em casa. Eu só quero mesmo aplicar pra fazer uma base pra sombra que eu vou aplicar depois por cima, pra fazer o delineado. Pode ser uma base de sombras branca ou o que você tiver em casa, somente pra dar aderência à sombra que eu vou aplicar posteriormente. Agora, com essa sombra azul da Fenza, que ela é um pouco assim, ela tem um fundo meio neon, sabe, bem forte. Parece muito com a cor do delineado que a Lucy usou. Então eu aplico em cima do lápis que eu apliquei, né, enquanto ele estiver molhadinho. Pra poder a sombra dar aderência, né, melhor e ficar bem mais forte. Então, como eu não tinha delineado o azul, foi o que deu pra fazer aí. E você pode ver uma sombra azul que tiver em casa também, que super vai dar. Agora, com o lenço umedecido, eu aplico ali no final, pra fazer aquele cantinho que eu sempre faço, aquele acabamento, né. Depois, aplico o lápis preto. Esse aí que eu tô usando é da Darko Cílio, é um super preto. Esse lápis é muito, muito preto, gente. Olha isso. Depois, eu vou aplicar máscara de cílios, cílio postiço, vou fazer a pele e volto pra falar com vocês. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que eu não fiz aí no vídeo, é aplicar a mesma sombra azul que eu apliquei no canto externo dos olhos, aquele azul metálico. Eu apliquei rente a esse lápis, esfumando, sabe, embaixo da linha d'água, pra ficar uma coisa mais suave. Nos lábios, eu usei esse batom, que é o rosa sussurro, da Yes Cosmetics, que parece muito com o tom que ela usou. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se você gostou, não esqueça de clicar pra mim em gostei, se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Passa lá no blog, pra ver a lista dos produtos usados e fotos do resultado. E é isso, gente. Me adicione em todas as redes sociais que vai ficar aqui também na tela pra vocês, porque quando eu não tô aqui, eu tô por lá. Então vocês me acham com mais facilidade por lá, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!